Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o sumiço da Ana. A Ana fugiu de novo, fugiu lá do projeto Pai Resgatando Vidas. A Ana que estava indo muito bem lá no projeto, de repente resolveu sair de novo e fugir da casa. Ontem, foi ontem na hora do sopão. Na hora que o pessoal foi fazer a entrega do sopão, a Ana ficou na casa. E quando o pessoal do projeto retornou, a Ana já não estava mais lá no projeto, simplesmente havia sumido, havia fugido do projeto. O motivo foi porque deram um celular para a Ana. Antes dela ganhar esse celular, ela estava tudo bem, mas quando ela ganhou o celular, ela viu uma possibilidade de transformar aquele celular em substâncias químicas. E saiu imediatamente para vender o celular e transformar aquele celular em produtos inlistos, em substâncias químicas. Simplesmente não deu nem tempo de colocar o chip no celular para que a Ana pudesse entrar em contato e conversar com seus seguidores. E você? O que você acha? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.